Nós tivemos ontem e hoje novas reuniões com os líderes tanto da Câmara no dia de ontem como do Senado hoje e as reuniões foram conduzidas pelo presidente Temer a pedido inclusive da própria presidenta Dilma que fosse mantida e fosse dado continuidade na pauta e no processo de negociação e a decisão mais importante foi de que nós pudéssemos confluir o encaminhamento e a votação do orçamento impositivo a PEC do orçamento impositivo também com a destinação obrigatória de um percentual da União para o financiamento da saúde então estes dois assuntos, até porque no caso do orçamento impositivo também há a discussão das emendas destinadas prioritariamente, metade para a saúde então vamos confluir os dois temas, os dois assuntos numa emenda, numa solução única englobando as duas questões então isto será feito através da conversa, da negociação que ainda teremos ao longo do dia de hoje com os relatores das duas comissões tanto da Câmara quanto do Senado e provavelmente estará sendo apresentado amanhã no relatório do senador Eduardo Braga que é o relator do orçamento impositivo então acho que este é o resultado extremamente positivo das conversas que a gente já realizou há alguns dias atrás com a presença da Presidenta Dilma e que hoje foi concluído com as reuniões tanto de ontem quanto de hoje com o Presidente Temer O percentual de quanto, ministro? Olha, nós estamos trabalhando de fazer a equivalência da União com os municípios que é o percentual maior, que é os 15% então tem a discussão da base de cálculo, receita corrente líquida, tem a discussão se é ano anterior, o ano corrente então nós estamos arrematando para poder apresentar como uma única proposta na emenda, a Constituição que está sendo debatida no Senado Nós temos uma proposta já que está se concluindo nesta questão Ainda vamos ter conversas ao longo do... Isso seria quanto hoje? É, nós temos o... Bom, aí eu posso... Porque assim, quem mais tem condições de fazer os detalhamentos é o relator da matéria, tá? Então eu só queria aproveitar para comunicar de que esta aproximação e esta negociação permanente com o Congresso mais uma vez ela está se demonstrando eficiente, com propostas concretas para a gente poder avançar Agora, ministra, a ministra Miriam Melchior disse na semana passada no Senado num evento que debatia exatamente o financiamento para a saúde que o governo não tinha mais de uma orçamentária para fazer uma destinação de 15% mesmo sobre a receita líquida O que mudou desde agora? É porque nós estamos trabalhando com um espaçamento, com um prazo para implantar De imediato seria impossível Seria progressivo Seria progressivo, exatamente A partir de quanto? Já, a partir do orçamento para 2014, tá?